Vai sentar, vai relaxar, vai sentar, você não vai gostar Vai sentar, vai relaxar, vai sentar, você não vai gostar Eu comprei uma presença de dançar, não vai montar Camarote, tamo junto, e ela é feia, mas eu amo Vai, 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 vai sentar Pula, pula, vem o chão, vai, vai, vai Você, 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 vocês pediam, o bebê chegou daquele jeito Obrigado, fez, que coisa linda Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você O que é que é? O que é que é? O que é que é? Vamos de cima E eu comprei uma presença de gente Tomuema não foi nada Sai, cai do chão Vai, cai do chão Soca, soca, socao, 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 você tá novinha né? Você tá novinha, você tá novinha, você tá novinha Você tá novinha Baxinho, joga baixo aí, baixa pra lá Aliga swap com as Donzéis de minha hidroca Pedir pra parar Ó, eu não vou admitir briga aqui não, tá? Dá uma vanha pra quem tá brigando aí na humildade, feira Pega com isso, hein? Isso é coisa de... Isso é falta de educação, gente A festa é de vocês Quem gosta do pagadão que tá ui? Vem, nem Vai sentar Joga baixinho que se é de centona vai cantar comigo, hein? Só vale se tirar a voz do peito Só quem sofreu é de centona e pagadão de verdade, bem baixinho, baixinho Canta aí! Mas eu comprei um a trezentas Cabu é minha namorada E ela é feia, mas eu amo Periguete aqui no círculo Só cabu que vai sentar Se dou, se dou, vai, vai, vai Fogão! 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 Baixinho, baixinho, baixinho! Baixinho, 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 baixinho! Fogão! É isso aí, segurança, polícia, vem a cara na moral É isso aí, polícia militar Assim fica feio, hein? Assim vai manchar Vai manchar esse momento maravilhoso, pô Pedida para Galera da Revista Alternativa Muito obrigado, viu? Vocês aí que estão aí Que levam toda essa micareta pra O mundo todo Muito obrigado, viu? Vai Joga a mão pra cima, quem é de Ferra de Santana E deixa a mão aí, vai A galera do bloco, as 12 horas, deixa lá Vamos jogar, tem? Eu disse, soca, vamos sentar Vai, vai, vai Isso é vagabundo Vamos brincar na base, gente Só fez o toque Só fez o toque Só fez o toque Soca, soca, soca Soca, soca Soca, soca 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 Vai, 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 vai Você tá novinha, você tá Tá, tá, tá A minha biboca tá aí Soca, soca É visto alternativa, é visto oficial da liderança de feira Eu disse que joga, você tá nela Soca pra cima, soca pra cima Soca pra cima Soca, soca Baixão, baixão, baixão Gente, na moral, vamos brincar na paz, hein? Opa aí, aí dá um abraço à polícia militar que faz nossa segurança, obrigado, hein? Joga bem baixinho, hein? Aí eu vou ter que cantar a música sertaneja Pra música mais lá de uma roxinha gostosa Vocês cheguem, amor, ou osadinha? Oi, pai Canta comigo aí, vai Eu comprei uma dezenas Me peçam, não vai mandar brilhado, não tinha visto, não Gente, vamos brincar na paz, hein? Na moral Você fica com raiva Inversa, não tem dor, não tem dor, vai Senta, sentamos com vocês Põe a mão por cheiro Com a mão por cheiro Com a mão por cheiro Com a mão por cheiro Quebra meu povo lindo Canta, senta Mas eu sou um moçano Com a mão por cheiro 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 Com o povo quase 10 e dez Com a mão por cheiro Concento a vez Vai, vai Com o consumidor novinho Aqui agora Todo mundo vai Você é uma novinha Eu disse que joga, vou sentar nela Joga, vou sentar, senta, senta, senta Eu disse que ela é diva Senta bem gostoso, hein Senta, 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 senta Você tá novinha, né Você tá Quem gostou de tá hour Muito abraço pro Folha do Estado da Bahia Eu curto o portal Salta o funk aí adianto Tchá, tchá, tugudugu tchá Tchá, tchá, tugudugu tchá Tchá, tchá, tugudugu tchá E eu vou pra ousadia, vou pra guerra churrada Hoje eu quero trair a minha namorada Vou fazer uma brincadeira, conto com a bola pra todos vocês, hein Pode ser? Ó, viagem Vou mandar um papo reto, não quero ninguém parado Levanta a mão e grita quente em âmbito, viado Tá fraco, hein? Tá fraco, não tem que ter vergonha de nada que apagadona não é um preconceito Diga o não é um preconceito, hein? Aquela, aquela Vou mandar um papo reto, não quero ninguém parado Levanta a mão e grita quente em âmbito, viado Adu, adu, quem tem cara de viado Paro, 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 paro Paro, paro Pega o manetre, que ele gera Paro, paro, paro Salta o fã, caiu fã, hein, rapa, paro Tchau, 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 tchau J.P. do Carvalho Eu amo vocês, eu amo meu povo, levanta a mão e grita quem tem amigo corno Levanta a mão e grita só quem tem amigo corno Eu disse corno, pato, pato, pato A ponta pra cara do corno Levanta a mão e grita só quem tem amigo corno Levanta a mão e grita só quem tem amigo corno Levanta a mão e grita só quem tem amigo corno Levanta a mão e grita só quem tem amigo corno Eu te beijo e tombo, te abraço e tombo, te desejo e tombo Eu te beijo e tombo, te abraço e tombo, te desejo e tombo, eu tombo, eu tombo, eu tombo Levanta a mão e grita só quem tem amigo corno Levanta a mão e grita só quem tem amigo corno Eu te beijo e pago Eu te beijo e pago Eu te beijo e pago Nós é muitas dessas coisas Isso é pagodão Eu não tenho diferença aí de verdade Que delícia, hein? Eu acho que é a sexta vez que estamos em Feira de Santana E a galera daqui abraça de verdade Muito obrigado, viu? Tamo junto Minha careta linda, valeu, viu, pai? Um abraço também a todos os vendedores ambulantes De verdade, que estão aí trabalhando na correria Galera da Pipoca, galera do Boco As Donzelas também Tem uma produção maravilhosa, hein? Dozebio, botonete Me ensina o Karate Faz nota do amor Do amor Do amor Eu sinto o Karate As notas do amor Vai me ensinar de ti Tu só faz de novo Tu só faz de novo Vai me ensinar de ti Tu só faz de novo Vai, 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 vai Tu só faz de novo Lo só faz de novo Na taca JP do Cavaco erstmal mulaca vai Musível . gregar gasgar Turcinha . churrar . . Tem女se há de ser Tira um garancho Por cria neste é um monte de coulda E a habitura estica com as obras do amor Só irmão tá de ser Tira, Rádio , Nósываем Não estamos fazendo Vamos de cima que é sucesso, é sucesso, é sucesso Eu peguei uma japonesa e perguntei Falou, falou assim Vamos ver, se eu te pegar na cama Se eu te pegar sentado Vamos ver, se eu te pegar na cama Fuzinha! Fuzinha! Ensine o cara a ver As notas do amor você vai ser visada Ensine o cara a ver As notas do amor Comer em cima de ti Eta boa E eu se batizinho E eu se batizinho E eu se batizinho E na vida Que só me cante, hein? Meia velha é lajada Muito obrigado, Pedro Santana Sai do chão! 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 O melhor do mundo! Vem, Fabrício! JP do Cavaco! Isso é pagodão! 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 Eu tava em casa me arrumando! 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 Eu tô com meio as camas! Eu tô p order! Eu tôIM! Meia velha é mascada, a velha é fológica Meia velha é mascada, só mexer assim Meia velha é fológica, mas eu não vou com meia gelha Eu não vou com meia gelha Eu não vou com meia gelha Suami tá feliz, pulação do chão, vai, vai Mas eu não vou ver a gênera Eu não vou ver isso, meus amores Eu não vejo meu beijo pra tudo Isso é pagodão, tudo isso é rumba Eu sou o clube, eu sou o pagodão Isso é pagodão, meu beijo Vem, a vela é lançada A vela é lançada Vem, vem, vem Vem, no broto Vem, no broto No broto, tempo enxerga Vem, 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 vim, vem Vem, vem, vem Eu quero um caminho, vai, vai Vem, no broto Vem, no broto Vem, no broto, vem Isso é pagodão Foda-se, mas eu não quero um de cada vez Eu quero todos ao mesmo tempo Pai, pai Ela falou o que? Ela falou o que? JP do Cavaco Respeite o capitão Rapaz, rapaz Pula, 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 pula Eu sou canalha, bravo, foda Capaz, cachorro louco Capaz, chapa, chapa, quente Manhã de gostoso Só ele pode cair Só ele pode curtir E eu vou curtir Cride Bucheiro, Brasileiro, Antobbang Quente, 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 quente C Beth, querendo, vcorda, 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 Stoy yanz increasee Na moral, hein? hihihihah kutakuk O que eu acho que chamo de amor, o melhor homem do mundo Mas eu sou só da velha poxa Esse ano eu só vou me ver no verão, vou demais se te dou E eu sou pra mim, eu vou te traindo Eu boto de raio do ar, eu boto de raio do ar Eu sou pra mim, eu sou pra mim, eu sou pra mim Olha o suíro, amigo Eu sou pra nada, tá forte, tá forte, tá forte, cachorro louco Olha o suíro, tá forte, tá forte, tá forte, cachorro louco Agora só quem é de feira de serbera Já tá aí Ele podeir Eu também vou pra Ele podeir Eu também vou pra Eu também vou pra Só tem mulher maravilhosa, hein Só as mulheres Olha, tem que deixar de vergonha Você pode tá com o seu namorado aí do lado É parceiro Mas solta a voz no peito Não fique com vergonha porque é micareta Pode tudo, depois é só dizer que tava bêbada Não é mesmo? Só as mulheres, hein? Se ele pode ir comer Se ele pode ir comer Se ele pode ir comer Agora eu vou dar um ideia-cheque Quem não sai do chão Não é de feira de Santana, tá ligado? Mas se ele pode ir comer Vai, vai, vai Dá no chão, vai, dá no chão Brasil Se ele pode ir comer Coisa linda é essa, gente Vai, vai Eu sou da Nordeste FM Eu venho de cima como fez Obrigado, hein Vem comigo aí, vai Baixinho, joga a mão Mas, gente, a festa é de vocês, tá? Então não vamos brigar, não Que ainda tem micareta amanhã, tem domingo Imagina alguém tomar uma botada e ficar nem de casa É barril, né? E eu gosto de vocês de verdade, viu? Não é ideia, não Acho que eu tô aqui pela sexta ou a sétima vez E toda vez que a gente tá aqui a casa é cheia Então eu tô querendo agradecer a vocês de verdade Joga bem baixinho para o povo pegar Eu acho que já pegou, né? Porque elas me chamam de amor De gostoso e de perfeito Eu comences que eu tô aqui pela sexta ou a sétima vez Eu tinha me capazes que vão Eu posso agradecer Imagina seus alunos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai why, vai Vai, 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 vai Vão gente, que vai, vai, vai Eu vou fazer Eu tô tudo traindo, eu tô tudo traindo Vamos de cima que é sincera, gente Eu sou o quadrado, aplaudo, joga Já falta o cachorro, já falta a gente, já falta a gente Você fez uma coisa, já me é o rosto, já me pode ganhar Só é que faz sentido, se eu for Sou o povo, sou o povo Eita porra, mas ele pode cumprir Ele pode cumprir Ele pode cumprir Vai, 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 vai Você é toda maravilhosa, não, legal Eu tô tudo traindo, eu tô tudo traindo Eu tô tudo traindo, eu tô tudo traindo Eu tô tudo traindo, eu tô tudo traindo Isso é pra valer Fala Fala, meu querido Eu vou bater com a diferença com você Eu que? A gente tem o programa da Oeste Culia Até naquele palco Eu disse Com o bloco, as novinhas Mas não tem Gente, essas minhas cerveiras de galeta Deram a treva e a chumba Esforço, abençoado É Deus Não, na verdade eu queria Que minha banda Fizesse barulho aí, minha banda Com essa galera de Feira de Santana Porque... Porque na verdade Meu irmão Marcos Valentim O sucesso é de vocês, viu gente Porque eu tô falando de verdade Não é clichê não, velho Eu chego em casa e fico pensando Você e o povo Até uma rádio não seria nada, não é mesmo? Seus ouvintes Então sem vocês aqui me apoiando de verdade E apoiando outros cantores também Porque eu sei que o pagode é grande E tem espaço pra todos Então eu tô muito feliz Quem é de Feira de Santana Gritar é? E quem é pagodão aí? Muito obrigado aí, ó Resposta é o fundo Então eu vou puxar Minha banda vai vir E vocês vão entrar, ok? Você quer no chão, quero ouvir Quer uma apertada Já tomou alguém Vai! Opa! Ótimo! Vai, vai, vai! Vote, vute! Vote, vute, 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 vute Vai, mãe, vai, vai, vai Vote, vute, 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 vute J.P. do Carvaco Valti Buti Valti Buti Valti Buti Eu tô no nordeste e a PM Pô, tô pegando meu Deus Valti Buti, Valti Valti Buti Oье que é isso Oье que é isso Oье que é isso Isso é pagodão 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 Ela desce na bica, sobe na bica, aqui pela vida Ela desce na bica, sobe na bica, aqui pela vida Ela já tá de maior, nunca dá porque eu disse que machuca Se você tá com medo, eu chupa Nunca dá porque eu disse que machuca Parou Eu disse chupa, 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 chupa Chupa lá, mas se você tá com medo, vem me chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa Ué, ué, ué Ué, 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 ué Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Ela já tá de maior, nunca dá porque eu disse que nada dói, já tá doendo Massageando Ela já tá de maior A galera de feira de centena vai pra frente, vai Chupa, chupa, chuva, 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 chuva Chupa, chuva, se você tá com medo, vem me chupa CHUMA A V caseira, chupa, 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 chupa Pachimão, baiximão, baiximão Chupa, 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 chupa. Chupa, 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 chupa Ah, vai dar daí mesmo, então venha lá. Meu diógeno de espéu quente. Suba aqui, meu vovô, venha. Você é meu vovô. Vem, cadê sua palavra aí? Obrigado, viu? Boa noite, galera. Boa noite, gente bonita nesse camarote. De camarote. Boa noite! Aqui é o Bloco das Donzelas. Eu quero mandar um beijo, um abraço gostoso para Fernando Torres, que eu tenho certeza que ele está aí presente. Ozebio.net Eu quero mandar um abraço também para nossos patrocinadores. Refiliante Gubi, Locadora Santana, Equipan, LP Engenharia, Fox Segures, Indaiá, Unidos Importados, TV Produções, Ozebio.net, Clínica Ser, Deputado Federal Fernando Torres, mais uma vez, Rede de Postos, Santê de Bens de Orcélio, Horácio da Lanchonete de Subaé, Moda Mix, 100% Fomê, Sabor Brasileiro de Café e Nath Power. E um abraço e muito obrigado para todos vocês. E um abraço e muito obrigado para todos vocês. E um abraço e muito obrigado para todos vocês. Mon F1 e Nath Power.net, Clínica Ser, Beijo meus amores, que gosta do bebê, dá um beijão aí Linda, estamos juntos, hein homens Vai, vai, vai De um ladinho De um ladinho De quatro, de A galera do lado de cá Minha gente Vai ali no beco, vai Vai ali no beco que eu tô chegando Quando chega no cantinho Vai ali no beco Quando chega no cantinho, vem De um ladinho 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 De frente vou te De um ladinho vou te De frente vou te Baixinho, baixinho, baixinho De Três América Tamo junto, hein? Tô ouvindo não Pedir pra parar Tá saindo nada Três América, tô ligada Essa rádio é gostosa demais, obrigado, viu? A todas as rádios e a vocês também Que tão aqui em minha frente Eu quero falar que é um prazer imenso Porque é vocês que levam o nosso pagode pra fora Que traz pra Feira de Santana Mandar um abraço pra galera do Di Camarote Onde eu só tô vendo gente bonita Depois eu vim aí, vou tomar uma Tamo junto, hein? Vai ali no beguinho Eu tô chegando Quando chega no canjinho Vai ali no beguinho E aí gente Deve o chão, vai Deve o chão, vai Pra cima Vou te pedir Vou te socar 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 Olha o swing Olha o swing Olha o swing Olha o swing Vai ali no beguinho Três América, TFM Aqui no abraço Aqui no abraço Vai camarote assim, ó Pra lá Pra cá, vai Quando chega no canjinho Vem cá, vai De ladinho De ladinho De ladinho Vou te socar De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Vou te socar De ladinho Por que é o cavalo Santinho Suíra Dois Torvinho 061 3113 316 Isso aí é show Guilherme Muito obrigado, viu? Ah, lindo Daquero pizza Joga uma pizza Aí pra nós Então, ó Segura aqui No camarote Um pouquinho, ó Quero ouvir Só as mulheres, hein Eu adoro Eu adoro Eu adoro Joga baixinho Baixinho Quero ouvir vocês, ó Eu adoro Eu adoro Eu adoro Todas as mulheres Vem pra ser Guardadinho de quatro Eu disse Faz, guardadinho Faz, guardadinho E quatro Faz, guardadinho Faz, guardadinho E quatro Faz, guardadinho Faz aí assim, ó Faz assim, ó Vamos brincar na paz, hein, gente Na moral, eu não quero ver brindas, não Mas é de vocês Joga baixinho Eu quero ouvir só as gostosas gritando Galera do camarote Fala aí, vai Eu adoro Eu adoro Eu adoro Faz, guardadinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Estamos juntos, não é isso? Isso! Ei, sovinha, sozinha tu não pisa Vamos em ferra de Santana Pra tomar banho de pica Ei, sovinha, sozinha tu não pisa Fazenda Grande do Retiro Tá rolando uma dança nova, ela vai em baixo Fazenda Grande do Retiro Vai em prazer, vem menina, senta na rua Vem menina, quebra, quebrou, quebrou Vem menina, senta Alô Paulo Roberto, tira braço, hein? regional, vendeixinha Vem menina, senta na rua Vem menina, quebra, quebra Vem menina, senta na boca 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 Alô lá gula Lançar com a merda Lançar com a merda Lançar com a merda Quebou, quebou, vai, 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 vem, trava, trava Alô, Rick, Harry, é o Edson, comente hoje Vai, vai, vem, 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 vem Aí, ó, minha pego-çuba, pra dentro, aqui, ó Eu disse se eu mundo é gay, sou Alva, vem, 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 vem O que que é isso? É que isso é Isso é para fazer Olha o suíço Eu sou desse Eu sou desse Eu sou desse Eu não sou desse mundo Eu não sou desse mundo Eu não sou desse mundo Filmo Black Day Sou Avatar E anda aí JP do Cavaco Eita porra Porra Não gosta disso Que eu não sou desse mundo Joga pra cima Joga pra cima Eu não sou desse mundo Você não gosta de vocês Eu não sou desse mundo Filmo Black Day Se o mundo é gay Se o mundo é gay Ele não me aceita Eu sou homem Gosto mesmo a ti Rapaz Valeu viu Sabe por que filho Seca Vai, 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 vai O homem pensa que a mulher é santa Segue sufrado e é muito sigela Pensa que na raração ele fala mais alto e manda nela O homem tá muito encantado Eu te digo que tem uma solução A mulher que faz amor Amor Pois sabe por que menina O meu poder tá na piroca Tá na piroca O poder tá na... Pra cima O óculos O poder tá lá na terra O poder tá na terra O poder tá na terra O poder está na terra O poder Já namorei com a... Já namorei com o baby E eu já namorei com você Mas agora amanhã Se for que eu vou te fazer Se for que eu vou te fazer Se for que eu vou te fazer Dona Rui e Dona Rota Se for que eu vou te fazer Olha o bonde aí Se for que eu vou te fazer Eu se for que eu vou te fazer Se for que eu vou te fazer Eu gosto assim, um pagode tem que ser uma união, né? Todo mundo fala bem do outro, levar as músicas dos outros pro show Então é isso aí, né? Já namorei com a... Já namorei comigo Já namorei com você Mas agora amanhã Já namorei se fode 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 Vai, mãe, vai Se fode Se fode Se fode Vem, 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 vem Se fode 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 Vou estar pegando fogo Em cima daquilo Você afasta o ombigo Tá queimando, irmão Tá pegando fogo Baixa o domingo Olha o sentimento do estampo Mas eu tenho a solução Fala pra que essa chama Abre as velhinhas e pega de santana Oi! Vem, vem! Olha o suíço Oitavo, meu velho do fogo Muito obrigado, viu? Eu tenho o sinal da dor Tá pegando fogo Alô, pai, vem! Tá pegando fogo Mas o meu Deus tem solução Pra pegar essa chama Abre as velhinhas e pega de santana Havana! Vai, vai! Vai, vai! Havana, Havana, Havana Havana, oi! Pra não pegar fogo na cama Chifrinha Produções Vai subir alguém aí Baixinho, baixinho Alô, velho, Ferraz Tô trazendo a novidade Pra minha feira de santana É um acontecimento novo Se você passar de passe O jogo vai começar Fique ligado Será que você passar de novo? Bota a mão no meu nome Vá no chão, vai, vá no chão, vai Vá no chão, vamo partir pra fazer três Vou te mal já como é, você vai mexer a nota, bate, bate, bate Bebe, 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 bate o pé Bate, bebe, 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 bebe Bate, bebe, 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 bebe Baixa, baixa, baixa Futa Alô, bigundo Você é o melhor, viu, pai? Gode você Alô, nego Viu, dia, tua, tua Olha cadê a torcida do Flamengo E a torcida do Bahia Eu disse joga a mãozinha pra cima E o bate na palma da mão que lhe é do gesso Joga a mãozinha pra cima Que coisa linda, hein? Joga a mãozinha pra cima Deixa lá em cima, hein? O bate na palma da mão que lhe é do gesso Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Sai! Sai do chão, vai! Uh, uh, o bebê chegou Uh, o bebê chegou Vai, 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 vai Uh, uh, o bebê chegou Uh, o bebê chegou Uh, o bebê chegou Eu disse uh, 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 o bebê chegou Uh, o bebê chegou O bebê chegou E ferrou, o meu Deus chegou, quero ouvir JP do cavalo Faz alto, hein, e ferrou Sai, sai, sai do chão, eu disse O meu Deus chegou Prefeita o Tatião, rapaz Vem mais, né Vem por isso eu sou Curuba, tá ligado? Vem por isso eu sou Curuba, tá ligado? Alô, meu irmão Curuba Alô, Tadã Saudado Ferreira Não era do Bonjo, a igrejinha Fazenda grande do retiro Salmoçado do retiro Vem comigo assim, rapaz E por isso eu sou Curuba, tá ligado? Mesmo assim eu tiro o olho, tá ligado? Mesmo assim eu tiro o olho, tá ligado? E por isso eu tiro o olho, tá ligado? Mesmo assim eu tiro o olho, tá ligado? Agora eu quero ver Pula, sai do chão, vai! Oi, namorau, 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 vai! Vem Fabrício, vai! Vai, 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 vai! Na moral, na moral, na moral Baixão, baixão Ê, vamo brincar na paz, eu tô vendo daqui, pai Isso aí não, não vou admitir não, viu Mas que só tem gente de feira, pô E também, a galera de outros interiores também, um beijão, hein Alagoinhas tá aí, São Sebastião do Passé Amélia Rodrigues Candeias Pabre de Deus, Salvador, tá aí E minha fera de santeira JP do Carvaco É por isso eu tiro onda, tá ligado Tá ligado, tá ligado É por isso eu tiro onda, tá ligado Só que tá feliz, pula, pula Oi, na moral, na moral, na moral, vai Baixão, baixão Na moral, na moral, na moral Baixão, baixão Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral, na moral Vai, vai, vai Ô, na moral, na moral, na moral Ê Ô, na moral, na moral, na moral Agora eu quero ver Sai do chão, sai do chão É assim, é de verdade Ô, se o pai me mandou pegar A gente pega como você É assim, é de verdade Oi, é de verdade Se o bebê mandou pegar A gente pega como você É assim, é de verdade Quase de verdade Ajeita bem gostoso aí, vai, 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 vai Olha, ajeita que é nóis, ajeita que é nóis, vai Ajeita, 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 vai Eu vou dar só uma ideia pra galera Daqui mesmo Quem já pintou o cabelo de branco ou de loiro aí alguma vez? O Guento sabe, né? Falou o Austin Jr. Não é porque você pinta o seu cabelo de loiro Que vocês são ladrões, não, ok? Por isso que eu meti assim, ó Cadê o gritinho das novinhas? Foi o bottom quem mandou Dizer pra quem choque laque vai mudar voto do leite Vai o bonde te pegar Foi o bottom mandou Dizer pra quem choque laque vai mudar voto do leite Diz aí! JP do Carvalho Pega, 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 pega Vai, pega, pega, pega Vai, 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 vai Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Foi o patrão que mandou, foi o patrão que mandou E vai mandar quatro letrinhas pra um bonde te entregar Foi o patrão que mandou, foi o patrão que mandou Pau Ponte, Pau Ponte, P-E-G-A-V Pega, 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 vai, vai Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega O povo gosta Vai se mexer com o Gabriel, a favela corta O barril do bem, 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 o barril do bem Quem gosta de meu irmão Igor Canaro aí, o príncipe dos guerreiros O pagode tá mais feliz, grande Santana, Salvador, todos os interiores, a Bahia tá mais feliz, viu irmão O povo gosta de você, todo mundo tá feliz que você voltou, hein Baixão, baixão, baixão Mas agora eu quero ver, todo mundo lá em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Príncipe dos guerreiros Vamos acordar aí Mas agora eu quero ver, todo mundo já tem Se bate com a gente toma o quê? JP do Cavado Se bateu Se bater, se bater, se bater Um, dois, três, do chão, vai Se bater com a gente toma, se bater com a gente toma Vai, vai, vai Isso é pagoa dela, meu Se bater E quanta linda é essa? Que é o meu povo? Vai, vai, se bater com a gente toma Vai, vai, vai Olha, parceiro, já é Parceiro, já é É desfite Olha, parceiro, já é Parceiro, já é Parceiro, já é Um, dois, três, pega, pega, pega Vacilão Vacilão Me liga que eu sou meio risco bebendo pagode Vacilão, já era Já era Pega o vacilão, pega o vacilão Vai, vai Ô vacilão, já era Vacilão, já era Ô vacilão Pega o vacilão Vestinha Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Vestinha Bailão Eu não fui convidado pro bailão do Robição Mas eu sei que tinha mulher gostosa E o ensino bom Robição, cheguei agora E a ideia eu vou dar Eu sou o bebê do pagode E você vai deixar festinha Com várias, várias mulheres Várias, várias mulheres O bebê gosta muito de todas as mulheres E aí, aí, aí Tipo eu vou Com várias, várias mulheres Vai pagar as mulheres Vai pagar as mulheres Ante, suriga, boa de torcinho Beijo, gente Amo vocês, hein 071 3113 786 Faria show Davi O devião tem um e cinquenta Um pouquinho de cabelo O devião tem um e cinquenta E aí, aí Ande JP do Carvaco Chiquinha Produções Alô, hambúrguer Boa, questão zero Obrigado pela preferência Que galera animada é essa, hein Se tu quer pegar o golfinho Não precisar de academia O pagador já tá lançando A moda da vitamina Agora olha E fala assim Ozebio.net Eu digo banana E feira de centana diz leitinho Vai banana Vai banana Vai banana Se tu quer pegar o golfinho Vem, vem, vem Ô vai banana Vai banana Vai banana Vai, tá gostosinho Vai, vai, vai Vai, vai Ô vai banana Eu tô saindo Por que que é isso Vai, vai Vai banana Assim se malha a terra, se malha a mocha, se malha o peito Assim se malha a terra, assim se malha a mocha, se malha o peito Assim se malha, assim se malha a terra, se malha a mocha, se malha a mocha, se malha o peito Assim se malha a mocha, se malha a mocha, se malha a mocha, se malha a mocha, se malha o peito Assim se malha a mocha, se malha a mocha, se malha a mocha, se malha o peito Assim se malha a mocha, 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 se malha a mo Eu disse, ah, lelec, lec, 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 le Paixão, paixão, paixão Mas eu tenho um parceiro que se chama Neibadega Eu tenho um parceiro que se chama Badega Eu tenho um parceiro que se chama Badega Eu tenho um parceiro que se chama Badega Vem, ah, Badega, 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 Badega Vem comigo assim, ó Eu disse isso, ai Assim o cenário Eu, eu, eu vou bagarça Vai, 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 vai Eu, eu, eu vou bagarça Sai do chão, peraí, sacanagem Eu disse, ei, ei, ei Eu vou bagarça Olha o suí, aí Eu vou fazer você jimber, vou fazer você jimber Eu vou fazer bem gostosinho, com meu nome é Biel Rio Eu vou fazer você jimber, vou fazer você jimber Vai, 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 tem mulher que é Para tudo aí, para tudo aí, para tudo aí Eu amo vocês viu, ó bicha, fique quieta viu O que é mulher, tá dando pitia Tá com fogo é, fogo é Ai ai viu, comece não viu Ah que bicha desgraçada Pior rapaz, digo nada a você Que gosta de ninguém moção, moção Fique quieta viu bicha Mulher, pode parar de fechar viu Ai ai Que peço Ai, 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 ai Tinha uma bênção Ai, ai, ai É o gritinho que é natal Com tudo é mesmo que sabe que sai Vai, vai, vai Vai devagar, velho mal Vai devagar, velho mal Ozebio.net Eu, eu, eu vou pagar essa vale, vai, vai, vai Eu, eu, eu vou pagar o que é, o que é isso Eu vou pagar, o que é isso Eu vou pagar, o que é isso Eu vou pagar, o que é isso Gente, vamos brincar na paz, viu? Alô, Rádio Feira FM 107,7, tamo junto, hein? Exército Brasileiro 35ª BI Sente o movimento Mãe Que delícia Que mulher solteira aí Ó Eu quero que vocês Façam de conta Joga baixinho pra favor Ó Eu quero que vocês Façam de conta Que o Biel tá bem pertinho de vocês Novidinho Falando isso aqui Bem gostoso Só na primeira palavra Eu vou fazer Vocês gemerem Bem gostosinho Você disse que tá doendo Que não tá lubrificada Canta, feira Canta, feira Canta, feira Diz que tá doendo Já sei o que eu vou fazer Pra você ficar bonhada Calma, relaxe Agora fecha os olhos bem mais Você sentiu? Entrou? Que delícia Sentiu o movimento Sentiu o movimento Vem esperar Calma, relaxa É a sua primeira vez Eu vou fazer de um jeito Vai querer outra vez Calma, relaxa E vai ser Bem gostosinho Você disse que tá doendo Já sei o que eu vou fazer Calma, relaxa Abre as perninhas Agora fecha os olhos bem Sentiu o movimento Você tinha um movimento Você tinha um movimento Queda o cara Vai, vai Vai Faça que o movimento Baixinho, baixinho, baixinho Bom, vocês são demais, viu? Na moral Uma salva de palmas pra vocês Vocês podem cantar essa canção comigo, pode? Você diz que tá doendo, já sei o que eu vou fazer Relaxe Agora vejo os olhos Vai, vai, vai Pra lá, pra cá, pra lá Faça que o movimento J.P. do Carvalho Raixa Pedra, pedra J.P. do Carvalho J.P. do Carvalho J.P. do Carvalho J.P. do Carvalho Que perereca é essa, minha filha? J.P. do Carvalho Eu vi a peregrana, ela não é vergonha, se fizer o carinho dela, só que tá feliz, sai do chão, vai, o peregrana no chão, vai, o peregrana no chão Vem, 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 eu disse vem, vem, joga no prazer, vem, joga, vai, o peregrana no chão Vem, 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 JP do Carvaco Vem, 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 vem Vem, 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 vem Onde eu tô meu fundão? Cadê o bichinho das solteiras? Ela é de estimação Beijo meus amores, beijo Tereca do chão Tereca do chão Tereca do chão Tereca do chão Um, dois, olha a pereca vem Tereca do chão, vai, vai, vai Eu disse, fica aqui Vai Tereca do chão Tereca do chão Quatro, quatro velas, que coisa linda Tereca do chão 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 Eu vi a pereca Ela não é venda, hein, droga Se fizer o carinho dela Ela é de estimação Tereca do chão 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 TVE Globo Restante Tu prepara aí Quem quer mais aí? Vocês Vocês são Fó Fó Não pode falar pra ladrão, gente Não pode Se eu preparo Tudo e como Se eu cozinho o meu, poxa Se você comprar um feijão, arrozinho, macarrão Se eu preparo tudo e como Se eu cozinho o meu Não, é meu Se eu preparo tudo e como, meninas Se eu cozinho o meu, poxa 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 Se você comprar um feijão, arrozinho Se alguém fala obrigado, viu gente linda Obrigado, Belizete, você é barril Ué, de Santana, vai, 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 seu cusinho, eu fumo, seu cusinho, eu fumo, seu cusinho Seu cusinho, seu cusinho, seu cusinho, vem, vai, vai, seu cusinho, seu cusinho, vai, vai JP do Carvalho Seu cozinho, seu cozinho, seu cozinho, seu cozinho, seu cozinho, que história é essa? Seu cozinho, 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 mas se voar que essa, sino da segunda, a sua onda do chato, batendo na sua funda, e sua desvisa amarada. Gente, na moral, vamos abrir espaço, a galera aí do lado, que a Samu tá passando. A Samu tá passando isso aí, é muito importante, viu? A galera aí do lado, do meu lado esquerdo, vamos abrir espaço, a Samu tá passando aí. É, nego, ô, nego. Filma esse momento aqui. Se ele pode ir comer, se ele pode ir comer, vem comigo. Filma esse momento aqui. J.P. do Carvalho Quem gosta de Jorge e Matheus aí? Então canta essa bumbiça, vem! Joga por cima, hein! Sinto sozinha, pensado em você Eu vou dormir, imagens, retratos de nós E nós no espelho Segura o trânsito, Matheus! Joga por cima, Matheus! Joga por cima, vai! Dizendo pra mim, é só minha final Esse amor Dizendo pra mim, é só minha final Dizendo pra mim, é só minha final Esse amor, já é minha, é tão real Pai, pai, pai! Depois do que eu me mandio, tá mal Dizendo pra mim, é só minha final Em um espaço, a gravidade E a mata que eu ganho exato Imigindo pra mim, é só minha final Obrigado, gente Eu olho na feira de Santana Eu amo você E eu, 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 eu O som da sua voz Fizemos aqui É porque tanto não São pouso, pão da sua voz Me arruma o ar Fizemos aqui A poupa vai me Eu amo você Faiz Pai Deus Ela Eu viajei no seu olhar Eu sei Deus Ele usa o teu mais Eu não sei Se eu Eu viajei no seu olhar Eu Olhei do céu, eu te encontrei Eu diz o mesmo que é uma negona Eu fui embora Eu vou embora Cionei Canta aí, vem Gatinha canhada Rocha, rocha, vai Olha a vozinha, senhora Fala o swing, não faz Olha a vez que aumenta o som E deixa o soldatão E ela joga a doida, conta pra cantar Vai, oita perdendo ali Descendo o treino de sabão Com dedinho na boca E a pirada Alô, químico Segura aí Oita perdendo ali Descendo na galada Olha a gatinha, vem A rocha, a rocha Arrocha aí, vai Oita delícia Oita delícia É verdade ou é mentira É mentira ou é verdade Mas não acredita nisso, não Você acredita? Então canta comigo a música Que conquistou a Bahia Vamos lá Vamos lá Minha velha é lajada Toda cheirosinha Este é o melhor Bebe do mundo Agora quem tá feliz Já é tudo Vai, 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 vai Solta 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 J.P. Ducavarco Eu tava em casa me arrumando Chego aqui Eu tava em casa Canta aí meu povo Mas eu não vou, não vou Alô Bruno, meu irmão, tamo junto hein Vamos sair do chão TV Subaé, Rede Globo Um beijo do bebê pra vocês, muito prazer Mas eu, mas eu, mas eu Não vou, não vou, não vou Deixa eu ver se vai Agora vamos Vem comigo Meia velha é lascada A nova é cheirosinha A velha é colota Meia velha é lascada Pra TV Rede Globo Mas eu, no banco, meia velha Que momento é esse, viu? Porque ela vai pra academia só pra me pirraçar Quem gosta do bebê de Itaúi? Eu amo vocês, viu? Prefeitura Municipal de Fena de Santana Ela vai pra academia Vai de calça leg Chega do jantar JP do cavalo Seu chão pra sair Ela disse que se der Pega de Santana Sai do chão Vai! Vem! Plantay! Vem! 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 Pede! carn union Vem! Vem! Sub White! Baixe! 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 Leg! Baixe! Agup! Ela já desceu Ela já desceu Ela já desceu Sobe, sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Vai Sobe, sobe Muito prazer, Gabriel Rio Sobe, 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 sobe Baixinho, baixinho, baixinho Sobe, sobe Ela vai pra caderninha Vai de calça leve Alô, TV Subaé Alô, Luza, Flamengo, Bahia Se eu chamo pra fugir Desce, desce Desce, 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 desce Vai, vai Desce, 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 desce Venceu Então relaxa que eu vou botar bem gostoso Relaxa Paga a emoção Eita Canta aí, malhado Canta aí você, vou botar Vem no malha, senhor, cantou Vota, vota, vota Vota, vota, vota Vota, vota, vota Vota, vota, vota Vota, 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 vota Vota, vota, vota Vota, 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 vota Relaxa! Vem o maraz! Relaxa! Que lindo e beleza! Relaxa! 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 Vem, Maravo! Vem, Maravo! Vem! 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 Joga até a sua Olha a chico é de dança É de sítio 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 Isso é pagodão, viu? Tá gastando assunto, velho A novidade tá aqui Vem Sessenta 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 Suíno no meu filho Sessenta 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 Eu sei que é o Rio de Janeiro Eu sei que é o Rio de Janeiro Arte de Espanha Tira de Santana vocês, ó São sangue de verdade Parou Se ele pode ir comer Eu também voltar Se ele pode ir comer Eu também voltar Se ele pode ir comer Eu também voltar Se ele pode ir comer Eu sou um canário Bravo, foda, chapa de cachorro Cafajeste, chapa de cachorro Muito prazer Sai, sai, sai Tu, tu, tu Mas se ele pode ir comer 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 Ô, Delícia Vem, vai, vem Que desfrava Eu não vou admitir briga nenhuma aqui não, viu Na moral Cuidado aí, pelo amor de Deus Você tá barril, viu Sem brigas, ok? Se ele pode ir comer Ele pode ir comer Eu também voltar Cabe o seu pai Vai, vai, vai Ele vai Você tá barril, meu Se ele pode ir comer Se ele pode ir comer Eu também voltar Você tá barril, meu Eu também voltar Eu também voltar Você vota, né? Tá caçando azul, né? Eu me dar de cada uma Com você Eu também voltar Eu também voltar Eu também voltar Que gostoso, mas eu sou seu todo ser JP do Carvalho Eu posso fazer de três, que mande Eu quero ouvir E eu bato traindo, eu bato traindo Eu bato traindo, eu bato traindo A noção de verão Eu sinto traindo Casa da felicidade Eu bato traindo, eu bato traindo Eu bato traindo ela Se me trair, eu traio também, tá ligado? Para o trio aqui, para o trio aqui, para aqui Para aqui que eu quero mandar um beijo pra essa galera especial aqui Tamo junto Alemãe E aí vocês que mandam A mãe pensa que ela é santa A mãe pensa que ela é santa A mãe pensa que ela é santa A avó pensa que é virgem Quando ela tá em casa E ela diz a pena E ela diz a pena, sua filha tá Casca, cugada, cugada, cugada Conceita, conceita, conceita Senta, 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 conceita, conceita Se eu pedir você me dá Solendo o mir Rystar Chupa BR do carbone Se eu pedir você me dá 1, 2, 1, 2, 3, Vitor, Vitor Vitor, 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 Vitor Que coisa linda, Vitor Vitor, 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 Vitor Que coisa linda, Vitor, Vitor Que é um garote lindo, beijo, hein? Vitor, Vitor, Vitor Cuidado com essa menina Ela não é mais careta Vamos pegar leve aí Cuidado com essa menina Ela não é mais careta Ela perde como a namorada Ela dá a bochecha, ela dá o Ela dá a bochecha, ela dá o Dá a bochecha, ela dá o Ela dá a bochecha, ela dá o Ela dá a bochecha Ela dá a bochecha, ela dá o 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 Que delícia, hein? Você gosta, né? Eu tô esperto. Pô, gente, muito obrigado, viu? Gosto de vocês demais, eu não consigo falar isso, não. Ah, que bom você chegou. Ah, que bom você chegou. Vem comigo assim, ó. Ah, que bom você chegou. Bem-vindo à Feira de Santana. JP do Carvalho. Do Brasil, do Brasil, também você vai me descer. Se você botou na cidade, não vai te trazer o melhor interior do Brasil. Olha o suicão e vai compreender que o baiano é o corpo. Se você botou na cidade, não vai te trazer o melhor interior do Brasil. O melhor interior do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de você fazer O melhor interior do Brasil Olha o seu então vai Me vai confeder Um dois Um beijo Uma vez Ativou o carregado As frutas Luiaью Fui lá Carnaval Flui Fuia Löbungen Tovar Carnaval Linha Bahia Yeah Carnaval Flui Uia Luia E a demora, e a Bahia O mamãe vai fazer E ela vai fazer JP do Carvaco Obrigado, gente Traga no camarote da família E ela vai fazer Foi dançando, dançando, foi dançando Foi dançando, foi dançando, foi dançando Foi embalar com o meu rio Como se fosse o mar Como se fosse o mar Eu deixo me levar O ritmo nos consome Que nem meu abdômen Não pare de dar Você pensa quanto mexe Vamos dançar Baixa, baixa, baixa O que a Bahia vai fazer Rádio Brasil FM Universo também vai fazer Um, dois, vem, vai dançar O que é que é, o que é que é isso? Resuminação Como se fosse um mar Pega de santana 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 E eu gosto de ferrar de salteira A gente só tem mulher e mulher que não é O pé, mãozinha, sem patar JP do Cavaco Rebolou, vem, vem que o bebê chegou O pé, mãozinha, sem patar Vem, Fabrício Rebolou 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 E aí o filho né Um abraço a toda a família do José Ronaldo né Um beijo maravilhoso O pé O pé Se deriva em rua Se deriva em rua Vivete, carochinha, nas forras, vem Eu sou um senhor Eu sou um senhor Eu sou um senhor Sensual Eu sou um senhor Ela é minha 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 Ela tira a roupa JP do cavalo Alô, meu deputado Senta Senta, não tem a silhueta Vai no chão, vai Senta, não tem a silhueta 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 É uma coisa nova, as mulheres aprenderam com raio-bunda É uma coisa nova, você aprendeu com raio-bunda Suas danadinhas vira-bira-bunda, joga-bunda, 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 joga-bunda Joga-bunda, 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 joga-bunda Joga-bunda, 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 jog Vejo tentação, é uma coisa nova, aprendeu por Raimunda Tentação, é uma coisa nova, que me ensinou por Raimunda Todas as mulheres vêm pra cá e joga Joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda Alô Rafael Rios, meu irmão, joga bunda Joga, joga, joga bunda Joga, joga, joga bunda É uma delícia, é sensual Tem mulher solteira aí É uma delícia, é sensual Só as danadinhas, hein Deixa o pau, meu Vai, 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 vai É uma delícia, é sensual E aí E aí É uma delícia Vai, vai, vai Só as novas Só as novas, minha louca do Jean A louca do Jean Conceição Bom dia Saia Olha Mil Bebær Boa É Minha Bebær Eu tô querendo 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 JP do Carvalho JP do Carvalho Eu tô querendo 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 Eu tô querendo